Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Sou os loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, daquele jeito né? No pique do xj E galera, é o seguinte, eu tô gravando um vídeo aqui agora, pra trocar uma ideia com vocês Eu tava vendo nos comentários e tem muita gente comentando o assunto lá do caçador de lenda Pra ir no caçador de lenda, Mike vai no caçador de lenda, Mike, caçador de lenda Galera, é o seguinte, vamos falar sobre esse assunto, beleza? Só lembrando, se você é novo, não esquece de se inscrever no canal Que você vai me ajudar muito E deixa o like no vídeo, mano, deixa o like no vídeo Que você vai me ajudar muito, beleza? Então, mano, é o seguinte, tinha muita gente perguntando Ó, é o negocinho aqui, ó, moto fria Moto fria, a luzinha acende Tinha muita gente perguntando por que eu não ia ler o caçador de lenda com o Renato E tipo, realmente, eu nunca fui, tá ligado? Nunca fui no caçador de lenda Nunca fui mesmo, nunca fui Só que eu vejo que muita gente continua comentando Pra ir, vai no caçador, chamo o Renato É, eu comentei esse tempo com o Renato pra gente fazer isso, tá ligado? Pra gente fazer esse vídeo junto E trazer pra vocês Essa versão especial aí E única, né? Só que, tipo assim A gente chegou na conclusão, mano Que é bom a gente pegar e Especialmente o caçador de lenda que eu for Ser o mais bruto Ou o mais monstro, tá ligado? Porque quem assiste, tá ligado? Que tem uns lugares que é mais tranquilo Que é É pá, é uma lenda assim Mas de boa tem lugar que Que esse bagulho é louco, né, mano? Então, eu não sei, mano Acho que tem que esperar, tá ligado? Pra gente ver Uma melhor hora pra gente ir, né? Um dia bacana e tal Pra dar pra gravar um vídeo massa, né, galera? Porque Se eu for num dia tranquilo Que não tiver nem uma surpresa Não vai ter graça Tipo assim Pra galera do canal do Renato Se não acontecer nada É normal Por quê? Porque ele caça a lenda É normal ele ir um dia E não ter nada E é normal ele ir outro dia E acabar acontecendo alguma coisa diferente Entendeu? Mas pra mim Que não gravo esse tipo de vídeo E meu foco Não é gravar esse tipo de vídeo A gente ir num mais tranquilo E caso não acontecer nada Eu não vou nem ver muita graça Tá ligado? Imposto, tá? Então vamos esperar, né, rapaziada? Lembrando que tá saindo um vídeo Todo dia no canal Meio-dia 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 tem vídeo novo Moleque doido Então você acessa o canal E-mail O dia que você vai tá sempre Acompanhando E vai tá saindo um vídeo novo Pra gente assistir Pra você se divertir É... Tudo he... É... Perra, filha Perra, eu penso É... Guarda, é Brasil É, o bagulho aqui é louco XJ, né, mano? E Tinha muita gente Mandando esse comentário mesmo A galera ainda tá mandando Mesmo eu respondendo Olha Eu tinha respondido no vídeo anterior Dos comentários lá, tá ligado? Só que a galera continua mandando Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Falando sobre isso Nenenzinha ali, não vai esticar o XJ não Se não deixa a criancinha Com a vida doendo E o grau, Mike? Mike, cadê o grau? Cadê o grau? Cadê o grau, galera? Dons grau Só que eu dei uma tranquilizada no grau, né, mano? Sabe por quê? Porque se a polícia me pegar empinando Vocês sabem de quantos que é a multa Por empinar? Mano, é mais de dois mil reais E você perde a carteira na hora E aí? Eu perco a carteira e os vídeos Fica como? Ainda fica sem vídeo? Sem canal? Porque eu posto muito vídeo de motovlog Muito mesmo Todo dia tem um vídeo Se não for de motovlog Tem um dele Tem um trolando as mina Tem um gostoso do XJ Mendigo Tá ligado? Mas o meu foco é gravar motovlog Então Eu não posso perder a carteira Se eu perder a carteira Eu tô fudido, mano E se eu me fuder Vocês ficam sem vídeo Então é melhor Fazer mais barulho Do que empinar Do que... O grau é da hora Só que a chance de dar ruim É muito alta Então, mano Por isso que eu pego e tomo esse cuidado Eu não faço isso porque eu sou cuzão Tá ligado? Porque eu tô com dó da minha moto Só tô preservando minha habilitação, né mano? Até porque cortar giro Nunca fiquei sabendo Que cortar giro é manobra perigosa Isso Cortar giro é causar Causar não é manobra perigosa Barulho não é manobra perigosa A chuva ruim do guarda de giro Muta pelo escape Não é não? E eu acho que é o que acontece, né? Se você tiver com o carro parado A moto parada Você não pode ser multado por acelerar Você pode ser multado por arrancada brusca Se você tiver parado E tiver como a gente provar Que você Fez uma arrancada brusca Pra Fazer um racho Direção perigosa Que é o grau Entra no grau Tá ligado? Sacou, galera? Então a multa Se pegarem você empinando É... Você vai cair no mesmo desacerto Que uma pessoa que for pegar tirando racha Tá ligado? E isso não é legal, né mano? Vocês já pensou? E o Mike 021 Sem habilitação Pô, galera Ia ser muito chato isso, né mano? A gente ficar sem carteira Então a gente dá aquela... Aquela amenizada Por isso eu não empino mais Às vezes Às vezes, né mano? Ia! Caralho, louco! Passou uma roublombada ali É isso que a porta tava errando ou não? Ó Nossa, que loirinha é essa? A loirinha passou olhando pra nós Já fiquei com uma felizão Moto foda O bagulho sai empinando sozinho, mano Não tem nem como parar de empinar Olha Causando Mas carro dá pra morrer Ah! Vamos ver Se o motor é o fluxo, louco Te amo, chachaca Essa é a minha moto, caralho Bom, rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like E até a próxima É nóis Valeu Fui! Fui!